Grandes desafios enfrentamos nesse primeiro ano, mas estamos chegando no final com muita alegria e entendendo que com a missão cumprida. Estamos vivendo o Natal, o Natal nos traz grandes notícias e a grande notícia é o nascimento de Jesus Cristo que vem a este mundo para nos trazer muita paz, muita alegria. Feliz Natal a todos e um próspero ano novo. Professor Danglar deseja a todo cidadão santamariense.